Olá amantes dos caminhões, sejam novamente muito bem vindos ao canal do MAPA e a nossa sessão de downloads. Hoje eu trouxe para vocês um pack de rebox de fazendas, muito bacana, muito legal. O link original do mod com os créditos está aqui no descritivo do vídeo para você baixar. Quando você baixar este arquivo raro aqui vai aparecer na sua pasta downloads, então você vai pegar esse arquivo raro aqui, vai vir meus documentos, eu trouxe o editor 2, pasta mod, vai jogar aqui dentro, vai dar uma extraíra aqui, vai surgir um arquivo scs e um readme. O readme é para você ler, então você vai ler, vai ter as informações do criador de mod, mas você precisa retirar da pasta mod. Então vamos retirar o hard e o txt e deixar só o scs. Beleza? Então tá bom. Então vamos lá, vamos iniciar o ETS 2. Então vamos pegar o meu perfil de teste de mods. Eu tava testando um DAF aqui que não funcionou, eu tô almoçada. E lá tava escrito assim, testado e funcionando e não tá funcionando. Não funcionando a versão 1.20, tá com conflito de um acessório da Scania Air. Eu até poderia corrigir, mas os donos têm que fazer, né? Ó, habilitei o pack aqui, olha que legal essa carreta assim com eixos, hein? Show de bola. Vamos ver se a gente tiver tudo funcionando direitinho. Então moçada, mod que envolve carretas. Pode ser que você tenha que entregar uma carga ou dormir para que o mod apareça. Então, por exemplo, quando eu vier aqui em frete, é muito provável que as cargas novas não apareçam. Tá vendo? Não tá aparecendo. Ó, não tá aparecendo. Todas as carretas originais do jogo. Então é preciso que você... Primeiro dá uma olhadinha no log. Ó, o log tá limpo. Então é preciso que você durma um pouco. Então é importante que você durma um pouco. Então, peraí que eu tô no teclado aqui. Então vamos dormir. Já que eu tô na minha garagem aqui. Vamos dormir aqui, ó. Então, ó. Eu vou dormir um pouco. Agora é pra aparecer. Aqui, ó. Apareceu. lá em Estrasburgo. Vamos pegar a carga rápida lá. Trabalho rápido. Estrasburgo. Vamos pegar pra ver. Então, galera, vocês entenderam como é que funciona a pack de rebox? Você precisa dormir uma vez ou entregar a carga que você tá... Que você tá fazendo pra que o pack apareça. Olha lá, galerinha. Olha, cinco eixos, hein? Show de boa. Show de boa. Fechado, galera. Beleza? Então tá bom. É isso daí. Download tá aqui no descritivo do vídeo. Espero que vocês estejam gostando da nova sessão aqui do nosso canal. Um abraço pra vocês e até a próxima. irem direita do vídeo. Tchau, tchau, tchau.